Salve, salve galera! Esse é o canal Nômades Por Aí, eu sou o Feroli e hoje a gente vai descobrir como sair aqui do aeroporto de Ezeiza de ônibus e ir pagando barato. Uma das opções de você sair aqui do aeroporto é comprando uma passagem aqui no ônibus executivo dessa tenda Leon que tá aqui atrás de mim, que tá saindo hoje, na condição de hoje, que tá mais ou menos cinquenta e sete, tá saindo dois mil e duzentos pesos, pra te deixar até o centro. É um ônibus mais confortável, um ônibus de viagem, sai em média ali de meia e meia hora, só que a gente quer sair da opção mais barata, então a gente vai em busca dessa opção agora. Pra você que preferir pegar o ônibus comum, você precisa de um cartão pra embarcar no ônibus, é um cartão sub, você pode encontrar em qualquer quiosco. Quioscos são essas lojinhas aqui, tipo uma lojinha de conveniência, você vai comprar o cartão e vai colocar créditos ali, ó, naquela maquininha ali. Posiciona o seu cartão aqui, sube, aceita, tá alinhando o cartão, eu já tenho ali um crédito, eu vou colocar mais dinheiro aqui, ó, pra processar. Tô dizendo que meu bilhete foi negado por algum motivo. Tá amassado, né? Vamos colocar de novo. Ah, agora foi. Aí você aceita, processa e pronto. Já sai o ticketzinho aqui pra você, ó. E é isso aqui, ó. Desembarcou, chegada internacional, você vai pegar esse corredorzinho aqui logo em frente. Guardinha segurando o carro ali pra eu passar. Vamos embora. Gente, é muito fácil. Saiu ali, desembarque, pegou esse corredor aqui com essas tendas. A referência é esse prédio aqui mais antigo. Você vai ver aqui a parada de ônibus. Tanto pros ônibus que você vai comprar ali na Tenda Leon, né? Os ônibus executivos, quanto os coletivos aqui da cidade. Os ônibus comuns. E a gente vai pegar aquele número 8 ali, ó. Ó, e logo aqui você encontra o número das linhas. 51. Esse aqui, 394. E ali é a linha 8 que a gente vai pegar. Olha, pessoal, e uma dica importante aqui, acabei de descobrir, que tem o semi-rápido, que é o mais rápido, né? Que vai demorar cerca de uma hora até o centro. Então, se você não pegar esse, a sua viagem pode durar mais de duas horas. Então, fica ligado pra pegar a opção semi-rápido. E ali do outro lado, é o pessoal que vai pegar ônibus do Tenda Leon. Ali na frente tem um guichezinho que você também pode comprar ali, acredito. gente, e a placa que tem que estar aqui, ó, é a autopista. É o Expresso. Pronto, já embarquei. Cartão sub aqui, ó, normal. e paguei aproximadamente um real, vou colocar a cotação certinha aqui pra vocês, foi 56 pesos. E é isso, um ônibus comum, mais organizadinho, limpinho, novinho. E vamos seguir aqui a viagem. Vamos ver pelo tempo que a gente demora pra chegar lá. E é isso, galera. Acabei de desembarcar aqui. Na região aqui da Constituição, onde já tem metrô, uma fartura de ônibus, e o ônibus segue pra La Boca. Saltei aqui porque essa é a melhor opção pra mim. Eu tô na região de Palermo, então aqui é o melhor lugar pra desembarcar. No meu caso, né? Então é isso, gente. Esse vídeo foi rapidinho. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, e compartilhe com a galera. O sinal abriu, eu vou correr. Gente, se não abriu,